Bom dia pessoal! Olá pra você que está chegando aqui no canal. Boa noite, boa tarde, bom dia! Vamos hoje fazer uma receita que todo mundo adora. Sei que você vai ficar com água na boca. Confira comigo o passo a passo dessa receitinha. Vamos comigo na cozinha! Ó gente, aqui eu tenho 700 gramas de carne moída, tá? Carne moída. Aqui vamos estar colocando duas colheres de azeite. Vou colocar uma agora. Vou estar colocando um pouquinho de orégano. Um pouco, uma pitada assim boa. Pimenta do reino e cominho. Você aí coloca a gosto. E o sal, né? O sal também é a gosto. Também vem aqui duas colheres de trigo. É pra dar aquela liga, tá? Duas colheres. E o alho. Tenho dois alhos aqui. Aí aqui agora a gente vai dar aquela mexida, né? Que não é com colher. Que não adianta. Vamos dar aquela mexidinha. É um rocambole de carne moída. Essa carne, eu compro pedaço e passo em casa. Eu mesma que faço a carne moída em casa. Então vamos para mais uma colher de azeite. O azeite ajuda a dar aquela liga boa na carne na hora de enrolar, tá pessoal? Ó gente, uma sacolinha dessas que a gente guarda a carne. Essas daqui, ó. Vocês tiram o fundo dela e abrem uma das partes, né? Pra colocar a carne. E a outra a gente vai usar em cima. Aqui você já pode ir abrindo ela um pouco com a mão. Que aí já facilita, né? Que pode também abrir ela todinha com a mão se quiser. Mas acho mais trabalhoso. Agora vocês colocam o saquinho por cima. E vamos espalhar essa carne. Só que como eu tô com ela dobrando aqui, eu vou ter que abrir ela, pessoal. As bolsinhas finas, né, chatinha? Mas a gente abre. Ó. É assim mesmo, pessoal, ó. Quando a gente não tem o plástico mais firme, aí fica assim uma coisinha meio dificultosa, né? Aqui agora a gente vai espalhando a carne, moldando ela. Até ela ficar um quadrado bem bonito. Depois a gente tira o plástico e dá uma ajeitadinha. Pronto, pessoal, já espalhei ela todinha. Aí nos cantinhos, gente, vocês seguram o plástico e vai fazendo assim, ó. Ela fica toda quadradinha bonitinha, tá vendo? Ó. Vai juntando ela todinha e une todas as entradinhas. Porque fica espalhado, né, pessoal? Aí agora vamos rechear. Olha. Olha que bonito. Muito bonito. Então, vamos começar aqui. Vocês deixam aqui uns quatro dedinhos, tá? E começa a colocar o presunto. Presunto, lanche, o que você quiser. Sempre deixando uma pontinha lá e uma pontinha cá, tá, gente? Se fizer assim, ó, vai ficar muito espaço. Então, você faz assim. Deixando essa distância aqui, que é pra enrolar. E aí A cebola, se você colocar a cebola assim redonda, certamente o seu rocambole de carne, ele vai quebrar. Corre o risco dele rachar e não rachar. Se cortar bem fininho, né? Eu acho melhor tá cortando assim, fazendo picadinho, tá, gente? Que é até melhor pra cortar, pra enrolar. Aí você coloca uma cebola grande, picada ou enrodando. É opcional, o jeito que você quiser fazer. Esse aqui é um prato que você pode tá fazendo no Natal. Você pode fazer no final de semana. Fica muito bonito esse prato aqui. Coloca a cebola. Toda a cebola, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Redondinha. Isso aqui é um pimentão vermelho. Tem que ser recheado, né, gente? Pimentão vermelho é uma cor muito bonita, né? O tomate, eu vou colocar ele em rodela. Você podia colocar embaixo ou em cima, mas eu vou colocar ele em cima. O tomate faz isso aqui. Vai pro forno. Fica mais ou menos de 40 a 45 minutos. Tô observando, tá, gente? Porque pra ele não queimar, né? Ele não vai papel alumínio. Ele não vai nada, tá, pessoal? Aqui agora eu vou colocar um pouquinho de azeitonas. Aí você coloca se quiser, né? Pode comprar aquela com caroço e tirar o carocinho. Picar ela direitinho. E com prato assim mais pro Natal, né, pessoal? Pra o Réveillon. Fica muito bonito. E aqui eu tenho uma latinha de azeite, de ervilha com milho, tá? Aí aqui você coloca um pouco. Tem que ser recheado, né, gente? Bem recheadinho, né? Na hora de enrolar, vamos ter cuidado. Porque a carne, ela é fininha. Por isso que eu gosto de passar a carne em casa, porque não vem aqueles, vem uns pedacinhos um pouco grosso. E quando você passa em casa, você passa bastante, que ela fica igual um mingau. Bem, bem quebradinha mesmo. Então, agora vamos enrolar, pessoal. Vou parar desse ponto aqui, né? Pronto, gente. Agora, se você tiver a mussarela ralada, também é bom, tá? Aí você coloca a quantidade que quiser. A minha aqui tá assim, que no mercado eles cortam tão fininho isso aqui. Nossa senhora. Aí aqui, ó, você dá uma camadinha de mussarela. Olha como isso é fino. Muito fino, né, gente? Você cobre, uma forradinha. Pronto, isso aqui já é o suficiente. Se você não quiser fazer com mussarela, que tá muito cara, que realmente é verdade, você pode fazer, cobrir aqui com queijo branco. Todo ralado. Você rala o queijo e cobre. Eu não tô fazendo com queijo branco, porque eu tô sem o queijo. Mas se eu tivesse, eu ia fazer ele com queijo branco. Agora vamos enrolar, tá, pessoal? Ai, ai, ai. Começa a enrolar. Apertando, tá, pessoal? Outra camada. Você sempre tem que deixar essa parte, tá? Que é a parte de enrolar. Olha, olha. Chegando aqui, gente. Aí você puxa essa parte aqui pra cá. Aqui você aperta. E aqui também. Corre o risco de rachar? Corre, né, gente? Porque tudo que a gente faz é com a mão. Aqui você aperta. Tira esse excesso. E aperta aqui. É pra fechar, tá? Ó. Aperta com o próprio plástico. E vai juntando. Aí você forma um fechamento aqui, ó. Ó. Fechamento, tá? Aqui também a mesma coisa. Aqui a carne, ela é um pouco complicadinha pra você fazer, né? Mas você consegue. É só apertar direitinho. E você fecha toda a carne. Olha. Tá rachando nele. Rachou nele, rachou. Pronto. Agora a gente vai levar pro forno. Por uns 40 minutos. Esse... Vou tá pincelando em cima. Ó, pessoal. É aqui, ó. Eu coloco ele aqui. E tiro o plástico. Olha só. Eu tô colocando na forma redonda, porque minhas formas quadradas estão... Tudo ocupada, gente. Ó. Não rachou, tá vendo? Muito bonito, né, pessoal? Ó. Aí agora aqui em cima, você passa... Um pouco de extrato de tomate. Pode pincelar. E aqui agora vai pro forno por 40 minutos, tá? É pra assar bem, né? É pra assar bem, né? Essa carne. Bola de carne moída. É uma delícia, tá, gente? Uma delícia. Depois a gente vai tá abrindo o forno antes de cozinhar, né? Pra tá colocando um queijinho por cima e o restinho do extrato de tomate. Então, agora ele vai pro forno. Então, agora ele vai pro forno por 40 minutos. Olha, pessoal. O rocambole de carne moída ficou assadinho, prontinho. Com certeza. Tá super suculento e gostoso. Olha aqui, gente. Fica assim, ó. A entradinha aqui, você aperta a carne, deixa bem fechadinho. Ó. Perfeito, tá vendo, pessoal? Não rachou. Em nenhum momento ele rachou aqui, nem fora, nem dentro. Tá super perfeito. Agora vamos partir essa delícia aqui, né, gente? Pra ver como está o recheio. Olha só. Bem assado, pessoal. Ficou. Bem assadinho. Olha só. Isso aqui é muito bom, gente. Muito bom. Olha aí. Aqui ficou assim. Vou tirar outra fatiazinha pra vocês verem. Vocês podem estar fazendo isso aqui no Natal. Agora, em final de ano, nas festas. Você pode fazer dois, três rocambole. Você pode comprar a sua carne, moer ela em casa e fazer do seu jeito. Olha que coisa linda. Olha só pra ir. Super recheado. Muito bonito, tá, pessoal? Muito bonito. Olha só. A fatia que ficou isso aqui. A carne ficou bem assadinha. Não ficou crua. E às vezes tem pessoas que fazem isso aqui, mas fica um pouquinho avermelhado dentro, né, gente? Quando fica avermelhado, ele fica um pouco cru, gente. O bom é assar bem assadinho. Hum! Muito gostoso. O sal, você coloca o sal que você quiser. Não fica salgado. Hum! Muito bom. Com um suquinho de caju, com um arrozinho, com um feijãozinho carioca. Isso aqui vai bem com tudo. Porque é muito gostoso. Se você gostou, se inscreve no canal. Não saia sem se inscrever. Comenta com os amigos, compartilha essa receitinha. Na sua rede social. Eu vou ficar muito feliz. Faça essa receita. E mande pra mim, dizendo o que fez. Meu, muito obrigada a todos. Isso aqui é mais uma receitinha do canal. Uma coisa simples. Mas que tem muita gente que não consegue fazer um rocambole de carne, né, pessoal? Que é tão fácil, né? Mas espero que vocês façam. Se gostou, deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário aí. Ativa o sininho pra não perder nenhuma de nossas receitinhas. E o meu, muito obrigada mais uma vez. Que Deus ilumine cada um de vocês. Proteja cada um de vocês. E um abração. Um beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.